Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês um make usando a paletinha nova da Vult Na verdade eu quero fazer depois com todas as outras, mas hoje eu escolhi essa aqui, ó Que é a Cruella de Ville, com essas cores incríveis, olha, lindíssimas E eu vim fazer um make super ousado, então eu espero muito que vocês gostem Já é uma proposta de make pro Natal, tá? Acho que é um make que fica lindo pra você usar na época de Natal Mas enfim, dá pra usar em qualquer ocasião Eu espero muito que vocês gostem de uma vez que eu vou começar a fazer o nosso make usando a paletinha hoje da Vult Da Cruella de Ville, essa paletinha é maravilhosa E eu vou fazer um make muito lindo, fácil de fazer e que dá pra você usar aí no Natal Já é uma proposta bem legal pra você usar no Natal com cores assim mais fortes, mais vibrantes Então vamos começar Primeira coisa, eu vou aplicar um pouquinho de corretivo aqui abaixo da minha sobrancelha Eu vou usar esse corretivo aqui da Criolan Ele é o D4, tá? Com um pincelzinho de cedra sintética Vou pegar um pouco desse corretivo Minha sobrancelha já tava preenchida Vou só fazer um desenho aqui, ó Pra deixar ela mais perfeitinha Muitas pessoas me perguntam o que que eu faço pra deixar minha sobrancelha perfeitinha É isso aqui, tá? Eu uso um corretivo Eu faço isso também só maquiagem deselaborada, maquiagem assim, quando eu vou sair e tal Não é todo dia não Aplico aqui abaixo que é pra deixar a saira bem limpinha Esse truque é legal também quando você tem alguns pelinhos que tão crescendo aqui E você não quer tirar eles Esse corretivo cobre bem Bom, agora eu vou usar aquele quartetinho de sombras da Dylos, o 02 Ó, e vou pegar essa sombra aqui Que nada mais é do que uma sombra bem opaca É uma sombra, não é branca, ela é um perolado Mas ela é bem opaca E vou aplicar aqui, ó Selando esse corretivo que eu apliquei Em toda a extensão abaixo da sobrancelha E desço um pouquinho aqui Porque essa sombra vai me ajudar a esfumar depois o marrom, tá? A paletinha da Vult Eu vou usar primeiro esse marronzinho aqui, gente Que é simplesmente lindo, maravilhoso esse marrom É o que é, sabe aquele marrom perfeito pra ele fazer esse esfumado no côncavo? É esse aqui Então eu vou usar primeiro esse marromzinho E vou vir com um pincel bem fofinho Pincel assim, esfumar bem gordinho, ó Essa sombra aqui no meu côncavo, ó Eu já vou aplicar esfumando Olha que lindo que é esse marrom, gente Ele é aquele 29 da Vult, sabe? Eles colocaram na paleta Eu acho que ele ainda é mais bonito do que o 29 da Vult, na verdade E vou esfumando bem aqui, ó Levando lá pra cima Mesclando com aquela sombra mais clara que a gente aplicou antes Ó Esfumei o marrom Agora eu vou pegar um outro pincel Um pincelzinho assim, ó De pálpebra mesmo, normal E vou pegar essa sombra aqui da paleta Que fica do lado do marronzinho Que é uma sombra assim É um marrom também, mas é um marrom um pouco mais escuro E ele tem um pouquinho de cintilância E vou aplicar no côncavo mesmo aqui Bem na dobrinha do olho, ó Acabou o globo colar, eu aplico E com esse mesmo pincel eu já vim estudando uma esfumadinha também É só pra dar uma escurecida aqui No finalzinho mesmo do olho Agora eu vou pegar um Um primer Pegar um primer, esse aqui da Mary Kay Que eu vou usar E vou aplicar esse primer Bem na pálpebra Vou aplicar ele aqui na pálpebra móvel Só mesmo aqui nesse meinho E com a sujeirinha do dedo eu vou aplicar aqui embaixo um pouco Porque a gente vai aplicar a sombra aqui embaixo Então vai ajudar a pigmentar Então volto com o pincelzinho de pálpebra E vou pegar essa sombra linda aqui da paleta, ó Que é esse cor de bordô É lindo, 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 lindo esse tom E vou pegar com esse pincelzinho E vou depositando aqui em toda a minha pálpebra móvel Com batidinha a gente vai aplicando Pronto, ó gente Eu apliquei bem Até a linha do côncavo aqui Agora eu vou pegar um pincel Eu vou usar um pincelzinho assim De esfumar, aquele pincelzinho lápis Bem fininho E vou pegar a sombra preta dessa paleta Que é essa aqui, ó Ela é mega preta, gente Super opaca e ela é bem preta Tanto que eu vou pegar bem na pontinha do pincel mesmo Porque eu vou fazer só um detalhe aqui, ó A gente vai aplicar essa sombra Aqui no cantinho Fazendo um cezinho mesmo, ó Não é nem aquele V puxadinho não, tá? A gente faz um cezinho assim, ó Nesse bem cantinho, ó Aplico E já dou uma esfumadinha aqui No côncavo Tá vendo? Não vou subir com esse preto não E vou pegar um pouquinho dele também E aplicar aqui no canto interno Mesma coisa, ó Fazendo um cezinho A gira do pincel eu dou uma conectada aqui, ó Lá em cima A gente vai fechar Com o côncavo Com esse preto Por isso que é legal a gente ter várias sombras antes Vários tons de marrom e tal Porque aí, gente Na hora que a gente vem aplicando essa sombra preta Não vai ficar tão forte E vai ajudar a esfumar E esfuma bem, sabe? Agora eu vou voltar com o pincelzinho E esfumar Que eu usei com o marronzinho E vou mesclar aqui, ó Pra tirar essa marcação Pode pegar mais um pouquinho do marrom Só pra ajudar a mesclar Fica bem esfumado Aplica aquele som Com aquela sombra bordô que a gente aplicou E reaplicar um pouquinho aqui no meio Porque acaba que vai Sumindo um pouco, né? A cor quando a gente começa A esfumar outros tons e tal Aí eu aplico um pouquinho mais Só pra realçar Deixar bem vivo Bem viva essa cor aqui, ó Prontinho, gente O olho tá pronto É isso Muito fácil de fazer Agora eu vou fazer aqui a parte de baixo Eu vou usar um lápis preto Em toda a linha d'água Esse lápis que eu tô usando é da Marquette Aplico na linha d'água Com bastante vontade Mesmo E vou deixar sujar um pouquinho Aqui embaixo Agora pra selar esse lápis aqui embaixo Eu vou vir com um pincel Bem pequenininho Que é um pincel mesmo De aplicar sombra Aqui abaixo do olho E vou vir com a sombra marrom Que a gente usou no cônca Eu vou aplicar ela aqui, ó Pra poder selar mesmo Esse lápis preto Depois com o mesmo pincel Eu volto com o tom de bordô Tá? Aquele que a gente usou Na pálpebra Pra dar um toque aqui embaixo Prontinho Agora a gente vai fazer o delineado E depois aplicar as cílias postiças Eu vou usar o meu delineador da Mary Kay Delineador em gel E vou fazer um delineado Um delineado aqui, ó O delineado feito Agora eu vou aplicar um pouquinho de máscara Pra ajudar a segurar o cílio postiço Eu vou usar a minha queridinha da Eudora Eudora Soul Essa máscara, gente, é maravilhosa Se você não conhece Você tem que experimentar É muito boa Não vou ficar aqui horas e horas Aplicando máscara Porque a gente vai colocar o cílio Então Vou aplicar um pouquinho Agora eu vou ali colar os cílios postiços E já volto Amores, cílios postiços aplicados Agora eu vou aplicar um pouquinho mais de máscara Que é pra deixar o cílio bem grandão E bem volumoso Já tinha preparado toda a minha pele Agora eu vou aplicar só um pouquinho de corretivo aqui embaixo Que é pra... Eu vou usar esse aqui da Tracta, ó Esse é o... Qual a cor? É o médio 04 Só um pouquinho mesmo aqui embaixo Que é pra poder tirar qualquer sujeirinha que tenha ficado aqui E deixar essa área mais iluminada Como contorno eu usei aquele bronzer Que eu amo Da Avon É bronzer mesmo o nome dele, tá? É um pozinho bem escuro E sem brilho nenhum Bem opaco E eu vou usar esse blush iluminador aqui da paletinha da Eudora Opa! Esse aqui, ó Que ele é um... Na verdade ele é um iluminador, né? Um blush iluminador, assim Ele é bem lindo E vou aplicar aqui como blush iluminador E eu vou aplicar aqui como blush iluminador